O volume de vendas no comércio varejista registrou alta de 2,6% em janeiro na comparação com dezembro. Um crescimento de 7,3% em relação a janeiro de 2011. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A loja de Poliana vende artigos femininos, como sapatos, bolsas e acessórios. Em janeiro, uma surpresa. A loja vendeu mais que o esperado para o mês. Realmente foi um aumento inesperado. Esse janeiro foi melhor do que janeiro do ano passado? Foi. Foi melhor que janeiro passado. Em todo o país, o comércio registrou aumento nas vendas em janeiro. Segundo pesquisa do IBGE, divulgada hoje, o setor registrou crescimento de 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E aumento de 2,6% quando comparado a dezembro de 2011. O estudo desconsidera os efeitos sazonais do último mês do ano, quando há o maior número de vendas por conta do Natal. Os sinais são bons, o que demonstra que a economia, ou o comércio de um modo geral, está muito bem. Está de forma crescente em alguns setores, com resultado extremamente positivo, porque apresenta um crescimento de 7,3% sobre o mesmo mês do ano anterior. Os números positivos do comércio em janeiro são resultado da concorrência e dos menores preços dos produtos importados, além do maior poder de compra dos brasileiros, principalmente das classes C, D e E. A renda das famílias realmente tem crescido, a renda per capita brasileira tem crescido, o nível de emprego, e isso tem contribuído, como eu disse, para a incorporação de novas classes que antes não consumiam e que hoje passaram a consumir. A gente fica bem contente com esse aumento nas vendas e buscamos sempre mais, né? Segundo a pesquisa, os setores do comércio com os melhores resultados foram hipermercados, produtos alimentícios e bebidas, seguido da venda de tecidos, vestuários e calçados. A venda de combustíveis e lubrificantes, assim como veículos, motos e peças, tiveram impacto negativo.